13 de setembro. Já foram registrados três casos de feminicídio em Maringá e região. Histórias bem parecidas e marcadas pela tragédia. Mas por que estão acontecendo tantos crimes onde mulheres são mortas? O Nader Kalil vai responder agora pra gente com essa reportagem especial que ele preparou pra gente. Ô Nader, parece que não termina, parece que não para nunca essa violência contra a mulher. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar a reportagem que eu tenho preparado sobre isso, nós temos preparado sobre isso. E eu já, na sequência, eu volto com o Nader Kalil também pra trazer mais informações e a gente complementar esse caso. Pode rodar. Dia 1º de setembro. A policial militar de Maringá, Daniela Marinello, de 35 anos, morreu depois de ser atingida por um tiro na cabeça. O então companheiro dela, o homem de 36 anos, passou de testemunha para suspeito e foi autuado pelo crime de feminicídio. Dia 4º de setembro. Cidade de Engenheiro Beltrão. Cerca de 50 quilômetros de Maringá. Ana Paula, de 34 anos. Foi vista pela última vez junto com o ex-namorado em frente à escola onde os dois filhos do casal estudam. Horas depois, o ex-companheiro foi encontrado e detido na rodoviária de Campo Morão. Estava sozinho. Na delegacia, se manteve em silêncio. Confessou que, segundo ele, fez besteira, mas até agora não entregou o paradeiro de Ana Paula. Para a polícia, mais um crime de feminicídio premeditado. Dia 11 de setembro. Cidade de Paranavaí. 70 quilômetros de Maringá. A vítima, Cristiane Roberta da Silva Alves, de 42 anos. Cristiane foi esfaqueada pelo ex-marido. O ex-companheiro, de 55 anos, ainda teria ateado fogo na residência. Ele foi preso. O terceiro caso, em apenas 11 dias. O Paraná é o terceiro estado brasileiro no ranking em feminicídio. Isso contabilizando os casos consumados e tentativas nos seis primeiros meses deste ano. O estado fica atrás apenas de São Paulo, com 122 feminicídios, e Minas Gerais, que em seis meses registrou 90 casos. No Paraná, de janeiro a julho deste ano, 62 mulheres foram assassinadas. No Brasil, neste mesmo período, foram registrados 862 crimes de feminicídios. Deste total, 599 foram consumados e 263 tentados. Uma média de 3,32 assassinatos de mulheres por dia. Com o perfil traçado, foi constatado que a maioria das vítimas tinha idade, entre 25 e 36 anos. 60% das mulheres tinham filhos. 276 pessoas ficaram sem a mãe. 72% do total de crimes contra a mulher, consumados e tentativas, existe o vínculo de casal ou ex-casal entre a vítima e o agressor. Em mais de 50%, o agressor já havia sido denunciado pela própria vítima. E aí eu fico pensando, né gente, como frear a violência contra a mulher? Eu entendo que apesar das leis que nós temos hoje, né, inclusive as medidas protetivas que são tomadas muitas vezes pela justiça, são oferecidas pela justiça, que essas mulheres conseguem, não tem sido o suficiente para dar segurança para elas. Eu acho que precisamos é de maior punição para esses homens que cometem esse tipo de crime, que cometem o feminicídio. Porque só por meio de uma punição mais severa, talvez a gente consiga frear esse tipo de violência, viu, Nader? Exatamente, já antes de mais nada, eu pedi desculpa a você que estava nos assistindo e infelizmente eu não consegui falar o que nós íamos dizer antes do início dessa reportagem. Nós estamos diante desse nosso compromisso diário de dar voz e vez a vítimas de violência, principalmente mulheres. Nós produzimos uma série de reportagens, essa foi a primeira produzida aqui pela nossa equipe, diante do que aconteceu nesses últimos dez dias, que chega a ser alarmante dentro desses dados e dessa estatística que obtivemos em relação ao estado do Paraná, com relação a outros estados do país. E que por isso nós fomos em busca de tantos porquês sem resposta. Por que tantas mulheres vítimas de violência? Por que tantas mulheres continuam sendo alvo de homens agressivos, violentos? Por que essas mulheres não pedem ajuda? Tanto é que Maringá vai ganhar uma casa da mulher brasileira, como acontece em Curitiba. Outro detalhe importante, além desses casos que envolvem as mulheres vítimas de violência do feminicídio, nós temos e tivemos nesse início de semana uma mulher que jantava com o marido aqui, a uma cidade de pouco mais de dez minutos de Maringá, no momento da janta, na mesa, ela começou a ser agredida pelo marido. Tinha uma daquelas faquinhas que a gente usa como faca de pão, mas na minha casa a gente come com aquela faquinha também. Ela pegou essa faca para se defender das agressões e levantou. No momento em que o homem veio para cima dela, a faca acabou entrando no peito. Nesse caso, o homem ferido foi no banheiro. Ao chegar no banheiro, viu que estava sangrando, voltou e falou, olha o que você fez comigo. E mostrava a mão. Ela então chamou o SAMU. O SAMU levou o homem a uma unidade de atendimento de saúde. Só que ao chegar lá, ele não resistiu e morreu. A mulher foi conduzida à delegacia e agora foi aldoada por homicídio. Ela era uma vítima de agressão, estava sendo agredida na hora da janta, um momento sagrado, um momento que não deveria nem haver discussão e para se defender acabou desferindo um único golpe. Só que foi certeiro do coração. E agora, essa mulher vai ter que pagar? É óbvio que não. Ela agiu em legítima defesa. Ela agiu para não ser mais agredida. Não era o objetivo dela matar. Levantar a faca foi uma reação espontânea dela diante das agressões sofridas. Mas a gente não pode ficar quieto e nós temos que falar sobre isso. As mulheres não podem continuar sendo vítimas de homens violentos, agressivos e possessivos. Por isso, nós vamos continuar aqui no Balanço Geral falando sobre esses dados, esses números, nas próximas semanas, nos próximos dias, com uma outra reportagem que hoje nós vamos eximir aqui. E amanhã a gente pode mostrar aqui também no Balanço Geral. Lembrando que o Nader fala com a gente lá de Maringá. O Nader que também apresenta, a partir das seis da tarde, o Cidade Alerta Maringá para toda a região lá da cidade de Canção. Ok, Nader? A gente volta a conversar mais aqui no Balanço Geral. Obrigado, Nader Calil. A gente precisa realmente discutir muito essa questão da violência contra a mulher, que infelizmente parece que quanto mais a gente fala, quanto mais a gente discute, parece que quanto mais aparece. Mas a gente tem que falar. A gente tem que falar e a gente tem que combater. E os nossos parlamentares têm que estudar. Cada vez mais, leis mais severas para esse tipo de caso. Porque só assim eu entendo que a gente consegue frear essa violência.